Uma marca de sucesso tem que ser bem representada. Nós estamos falando agora com o Santino, diretor da Lofra. A Lofra, neste ano, está comemorando 10 anos, desde a sua fundação e do início de atuação aqui no Brasil. E hoje a Lofra expandiu um pouquinho a sua família de produtos e a sua família de marcas também. Hoje a Lofra não está trabalhando, a Lofra Sudamérica Limitada, não está trabalhando exclusivamente com produtos somente da marca Lofra. Também continua trabalhando com os produtos da marca Lofra, mas ela trabalha, hoje nós somos o importador e distribuidor aqui para o Brasil, um dos melhores refrigeradores do mundo, refrigeradores de embutir. Nós estamos trazendo aqui para o Brasil, então, essa categoria de produtos que estava faltando aqui no mercado brasileiro, que são os refrigeradores de embutir. Da marca, simplesmente, uma das melhores marcas mundiais, o grande gerador de tecnologia na área de refrigeração, que é a marca Liebherr, da alemã Liebherr. Quando você congela um alimento, uma lagosta, um camarão, um dos melhores peixes, coisas assim, você precisa congelá-los em uma velocidade muito rápida. Nesse sentido, a Liebherr, que é justamente o grande gerador de tecnologia nessa área de refrigeradores, principalmente refrigeradores de embutir, inventa um super freezing, que é uma coisa espetacular. Nós estamos, junto ainda com a Lofra, com a Liebherr, nós somos os representantes aqui no Brasil da marca Élica, que é o principal produtor e o maior produtor mundial de coifas. A Élica também é o grande gerador de tecnologia, como a Élica Deep Silence, por exemplo, que é uma das coifas mais silenciosas do mundo. Nós não estamos atingindo o segmento médio ou médio-baixo, e sim somente o segmento top da população brasileira, que, vamos dizer, que valoriza um produto melhor. Acreditando que o mercado de luxo e o mercado mais abastado dos nossos consumidores sabe valorizar como é nos Estados Unidos e como é na Europa inteira, onde quem quer uma qualidade superior, quem quer qualidade premium, obviamente está disposto a pagar por ela. Por exemplo, esses Bertazzoni, que foi uma das marcas que eu não citei há pouco, que são as Ferraris dos fogões, vamos dizer. São fogões realmente excepcionais, são fogões que estão fora de qualquer parâmetro de fogões domésticos, são fogões realmente premium. Bocas diferenciadas num fogão são fundamentais, porque aí você consegue fazer pratos que num fogão comum você não consegue fazer. Hoje em dia nós estamos tendo alguns tipos diferentes de cozinha, alguns estilos de cozinha. Um deles é o tipo de cozinha que é integrada com a sala, com o family room, por exemplo. E nesse sentido, uma coifa que reduz pela metade o ruído de uma coifa normal é muito bem-vinda. Quando você toca em vinhos, por exemplo, as caves da Líder são reconhecidas como caves excepcionais. Em caves refrigeradas, vamos dizer, são levadas a um extremo de detalhe, um extremo de requinte pela Líder, que pode considerá-la como sendo uma das melhores caves do mundo. Entrevistão Santini, diretor, que é a frente dessa grande marca, completa 10 anos. Tchau!